Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de PES 2020 Mobile, mano. E bom, já peço pra você estalar seu like, se inscrever no canal se acaso ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações, beleza rapaziada? Mano, estamos aí já chegando a 14 mil inscritos, muito obrigado a todo mundo por estar deixando o like nos vídeos, comentando e compartilhando. E quem tá se inscrevendo também, né? E mano, vamos que vamos aí, que a gente vai conseguir aí, se continuar desse jeito, a gente consegue bater 15 mil inscritos até no final do ano, beleza? Então mano, já estraia o like nesse vídeo aí e comenta aí embaixo também, compartilha, se inscreve e é nóis rapaziada. Vamos tentar tirar o Cristiano Ronaldo aqui, né cara? Então mano, já vamos lá, né? Gastar 100 moedas aí, vai estraindo seu like. E mano, ontem eu postei um vídeo, vocês sabem que aqui os vídeos do canal é 5 horas, como tava tendo o jogo, né mano, da Libertadores e tal. Opa, tiramos um monstro, hein mano? Tiramos um monstro já, velho. Griezmann, foda demais, mano, boa. Já tiramos o Griezmann aqui. Nossa mano, muito apelão, top demais. Aí rapaziada, eu postei o vídeo 5 horas, né? E infelizmente deu pouco alcance, muito pouco alcance, por conta do jogo, cara. Criou que as pessoas foram notificadas aí, e só que tá assistindo o jogo, né mano? Acabou que a gente até limpou a notificação sem ver e não viu o vídeo, né cara? Então mano, passa lá, postei o vídeo ontem, é óbvio, né? Então passa lá, deixa o like lá, assiste lá também, beleza? E tamo junto. Ele vai tá aparecendo aí nos últimos 20 segundos desse vídeo aí, tá ligado? O vídeo de ontem. Tamo junto? Então vamos lá, rapaziada. Vamos lá pra mais uma tentativa. E bom, mano. Peço pra vocês curtir, seguir a página no Facebook, meu Instagram, tá tudo aí no link na descrição, beleza? Então vai lá, mano, vai lá. Ajuda nós. Preciso bater 10 mil curtidas naquela página, mano. Que é a página do canal, beleza? A partir da semana que vem, os vídeos aqui no canal é 5 horas. A partir da semana que vem, vou começar a gravar os vídeos, publicar lá umas 4 e meia, umas 4 e 40, por aí. Tipo, 30 minutos ou 20 minutos antes de publicar aqui no canal, beleza? Então você que vai lá no Facebook, mano, você pode ver o vídeo antes dele chegar aqui no canal, velho. Topzera, hein? Então vamos lá, mano. Vamos aqui mais uma vez nos... Destaque, né mano? Então vamos que vamos. Cruzar os dedos aí e tentar te virar o Cristiano Ronaldo. Tô falando errado aqui, que é muita emoção. E vai vir quem que vai vir? Ah, não, mano. De novo ele, cara. Poxa. Dois Griezmann, mano. Dois Griezmann. Aí não, velho. Aí não, aí não. Segundo Griezmann aí, velho. Já vou transformar o meu preparador aí nesse vídeo aqui mesmo, mano. Já vou tá upando. Pra você que quer saber aí, né? Relação ao overall do Griezmann. Você vai tá sabendo hoje aqui no vídeo. Então vamos lá, né, mano? Vamos lá pra mais uma tentativa. Quem sabe a gente não tira um bola preta aqui. Mas aqui é difícil, né, velho. Não sei como é que eu mitei e tirei um lendo aqui. Se acaso você não viu, vai tá aí no final do vídeo também. Beleza? Então tamo junto. Mano, eu vou lá num olheiro. Eu vou lá num olheiro. Aqui, ó, olheiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui no olheiro. Tá abrindo um olheiro aqui rapidão. Tá, vamos abrir mais, vamos abrir mais. Aí, tá bom, tá bom. Vamos voltar lá. Rodar na box. E já vamos pro destaque novamente, mano. Ali a gente vai tá recolhendo mais maguinhos pra gente rodar mais vezes, né, cara? Então, mano, vamos que vamos. Já vai deixando o like, compartilhando o vídeo. E se inscreve no canal, mano. Se inscreve no canal. Tá muito perto aí de 14 mil inscritos. Vamos lá, mano. Se inscreve aí, velho. Não custa nada. E comenta também, mano. Comenta aí embaixo quem que vocês tirou. O que que vocês acharam do vídeo. Que eu vou tá lendo todos os comentários aí, beleza? Tamo junto, rapaziada. Quem que é isso aqui, mano? Hum, sei quem é não, hein? Ah, o Calenron, mano. Ai, velho. Agora que é emoção, né, mano? Que emoção. Eu quero esse cara aqui. Nessa conta. Quem sabe se eu não tirar ele, eu não sorteio essa conta aqui pra vocês, né, velho? Vamos ver aqui. Só mais uma coisinha, ó. Tem três dias, rapaziada. Eu vou tá fazendo uns pack up aí durante esses outros três dias. E se eu tirar ele, mano, o Cristiano Ronaldo, eu vou tá salvando a conta. E vou tá sorteando pra vocês, beleza? Então tamo junto, rapaziada. Vamos lá. Tô sentindo que agora vem ele, hein, mano. Se você tá sentindo também, já deixa o like. Se não tiver, já deixa o like também. Ai, meu Deus do céu. Ah, mano. Caramba, Konami. Três Griezmann, velho. Tá que sacanagem com a minha cara. Três Griezmann, rapaziada. Meu Deus. Deve que vai fazer uma fusão, né, mano? Igual no Dragon Ball. Caramba, velho. Três Griezmann. Pelo menos já vai deixar ele full, né, cara? Meu Deus, cara. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, mano. Olha que eu vi aquela imagem que veio lendo aqui. Cara do céu, foi muito louco. Se você não viu o vídeo aí, no finalzinho desse vídeo vai estar aparecendo na tela. Você clica e vai lá assistir, beleza? Aí, ó. Que bola prata, aí. Eita, meu Deus. Meu Deus do céu. Ai, que lindeza. Mano, agora vai tirar a bola preta. Vou clicar com o dedão do pé, rapaziada. Ó. Ó. Foi. Cliquei com o dedão do pé, agora vem, hein? Não veio lendo, mas eu vi em bola preta, mano. Fica vendo. Cliquei com o dedão do pé, já era, mano. É fatal. Poxa. É, acontece, né, mano? Cliquei com o maior carinho, velho. Aqui, com o dedão do pé e tal. Aconteceu isso, mano. Gostava nada. Isso aí é louco. Pra que isso, cara? Vai fazer o que, né, mano? Vamos recolher essas moedas aqui rapidão. E, cara, vai deixando o like. Beleza? Se inscrevendo no canal aí. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto. É nóis, é nóis, é nóis. Ô, louco. 70 moedas, cara. 70 moedas só. Mano, vamos upar o Griezmann. Cadê, cadê, cadê? Aqui, jogadores. Por aqui, né, mano? Você, você. Ação. Cadê? Não, mano. Aqui não vai mais, né? Esqueci. Só por aqui. Vem a verdade. Uf, de Cristo. Vai. 3, 2. Vamos. Vamos lá, mano. Vamos lá. Jogadores. Griezmann. Vamos ver quanto que esse bichinho vai pegar, velho. Vamos ver. Eita, vai pegar bastante, hein? Ó. Ó o monstro vindo, moleque. Ô, louco, mano. Nível 6, velho. Você tá me tirando. Felizmente, né, rapaziada? Essa é a vida de um pobre jogador de peça. Olha aí. Os primeiros níveis, o que faz com o 12? O que que é isso? Não tô entendendo, Konami. Deixamos o full aí. Over 97. O Griezmann aí. E, mano, vamos lá que a gente vai rodar mais vezes aqui. Só esperar essa bobega, velho. Beleza. Vamos lá, mano. Aqui, ó. Empresário. Vamos gastar esse GP, velho. Eu vou tirar um atacante aqui, mano. Vou tirar o Cristiano Ronaldo. Se você duvida, mano, deixa o like. Se você não duvida, deixa o like. E se inscreve também. Tamo junto? Então vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Foi pra Bélgica, mano. Tirou o Hazard. Falei pra você. Que Hazard, mano. Que você tá mostrando. Que é por equipe, né, rapaziada. Se fosse por país até que dava pra tentar, né. Falar aqui. Tirar o Hazard. Mas não, não. Não. Agora vai, filho. Ó, você cancela aqui. Ó. Muda de ideia. Vem aqui no... No... Mano, tô falando tudo errado hoje, velho. Vem aqui no zagueiro. Aí você clica aqui. O PES vai ver que você é pobre. Você não tem nem o MyClub. E vai rodar aqui e vai tirar a bola preta. Fica vendo, mano. Fica vendo. Ó. Foi pra Itália, mano. Ó. Se liga no bola preta. Tá a mãe da testa do bicho, mano. Dá pra escrever... Mano. Dá pra pôr ele no meio de uma praça aí. Fazer um walkie door, né, mano. Sá doi. É, rapaziada. Infelizmente, essa é a vida de um pobre jogador de pés. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. E, mano. Você tá esperando o quê? Pra se inscrever aí? Se inscreve, cara. Compartilha. Comenta aí embaixo. Custa nada. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. E... Fui! Tchau. 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 Tchau.